Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez pessoal eu estou aqui, só vou baixar o volume um pouquinho aqui porque tá muito alto, tem muito dinossauro aqui em volta, baixei aqui o volume e bom galera, eu estou numa mega, ultra e super manada e grupo porque tem carnívoro, herbívoro, tudo aqui junto por causa de um hipo, tem um hipo aqui no meio galera, tá praticamente sendo um evento isso aqui, tá muito sinistro, ele tá por aqui, mas eu não sei aonde ainda. Eu não sei aonde, ele tá por aqui galera, olha o tanto de gente que tem aqui, o aglomerado de pessoas que tem aqui, tem muita gente, onde é que ele tá será? Eu ouvi o grito dele agora há pouco, agora há pouco, vamos seguindo aqui não, onde será que ele foi? Será que ele foi pra cá? O que ele foi ali? O pessoal tá meio perdido aqui, estão procurando ele, agora foram pra cá, talvez ele esteja aqui né, vamos lá. O pessoal tá vindo? Tá, tá vindo todo mundo. Vamos lá, tá dando umas travadinhas, mas é porque tem muita gente e como você sabe ainda tá caindo FPS um pouquinho aqui do jogo. Mas vamos lá, vamos tentar encontrar o hipo-rex aqui que tá por aqui. Ali tá o hipo-rex galera, encontrei ele. Ali tá ele ó. Ali tá ele. Olha o hipo-rex aí galera, depois de muito tempo. Ele tá caçando, ele tá caçando. Corre, corre, ele tá caçando a gente. Caraca, olha ali. Caçou. Ai galera, ele tá tentando pegar. Não, corre, 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 corre. Vamos correr, vamos correr. Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Ai caraca. Não, eu trovei na árvore. Corre, corre, ele tá ali ó. Caraca, não. Não, 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 não. Olha ali ó. Olha ali ele galera, ele tá tentando pegar todo mundo. Olha lá galera, olha lá. Caraca. O hipo velho. Ele tá atacando geral. Vamos lá. Ameaça ele. Tá todo mundo tentando eliminar ele. Onde é que ele foi? Ali embaixo, ali embaixo. Eu tô sem estamina, é um problema. Ele tá ali embaixo ó. Vamos pegar ele. Olha ele tá ali ó. Vamos chegar perto. Ali tá ele. Ameaça, ameaça. Ameaça. Olha isso galera, olha isso. Vou morder, vou morder, vou morder. Ai! Passei embaixo dele, passei embaixo dele. Caraca, vamos lá, vamos lá. Segue ele, segue ele. Vamos catar na porrada esse hipo-rex. Vamos procurar ele aqui. Aqui ó, aqui ó. Achei. Olha isso. Ameaça ele. Caraca, olha ele aí galera. Depois de muito tempo, fazia tempo que a gente não viu os hipos né. E agora tem um hipo aqui. Espaulou um hipo galera. Esse aqui é um dos desenvolvedores. Não tem como pegar o hipo. Não tem como. Mas vamos seguindo ele aqui ó. Ele tá no meio das árvores. É difícil pra ele se locomover ó. As árvores tão atrapalhando ele. O pessoal tá tentando atacar ele ali ó. Tem alguns indo atrás. Olha que da hora galera. Tá quase que um evento aqui. É um evento galera. Isso aqui é um evento do servidor eu acho. Aí chegou aqui um administrador pra... Pra botar uma moralzinha aqui no evento né. Basicamente todos os dinossauros estão reunidos aqui pra tentar caçar o hipo. Basicamente isso. Olha que massa doer. Olha que massa galera. Vamos ficar seguindo ele aqui. Tá dando até essas travadas aqui né. Porque você sabe que o FPS tá caindo bastante aqui. Mas vamos lá. Vamos tentar pegar ele. Olha ali ele ó. Ai caraca, mordeu mais um. Outro caiu. Ai caraca, ele tá vindo. Cuidado. Vamos na cautela aí. Vamos na cautela. Ele tá eliminando tudo que vem. Opa. Opa. Vamos lá. Tem que tomar cuidado. Olha ele ali ó. Ai caraca, ele tá muito perto. Ai ele tá muito perto. Não, não, não. Ele vai me eliminar. Ai não, não. Olha, olha. Ah, de brei. De brei. Uh, ele tá vindo. Corre, corre, corre. Não. Eu tô sem muita estamina. Eu tô ouvindo ele atrás de mim. Ai caraca, ele tá ali. Caraca, quanta travação que deu agora. Sério. Por causa da Redwood. E da galera em volta. Tá, beleza. Vamos seguir ele aqui ainda. Vamos lá, né. Vamos dar uma seguidinha nele. Ele ainda tá caçando aí o pessoal. Ai, já deve ter morrido um monte agora. Porque a gente tinha Trike, Giga, Monte. Mas um monte de Uta. Ele é bem rapidinho também, né. Assim como o Hippo Rex é de fato. Esse aí é uma das primeiras skins do Hippo Rex. A skin padrão, né. Que parece o Godzilla. Vamos ficar seguindo ele aqui, né. Vamos atrás dele. O que ele foi, será? Foi pra cá, ó. Vamos lá, vamos correr. Acho que a gente alcança. Lá vai ele, ó. Tá fugindo de nós, né. Tá com medo. Acabou o meu estamino. Não consigo mais seguir ele. Se foi, galera. Se foi. Sumiu. Tivemos muita adrenalina já. Nesse começo do episódio. Muito sinistro. A gente conseguiu ir atrás dele aqui. Essa Redwood até que é relativamente nova. Eles colocaram há pouco tempo aqui também no jogo. Vou aproveitar ele aqui. Eu posso caçar esse... Eu posso caçar ele aqui de repente, né. Não sei. Esse Velociraptor aí. Eu tô precisando comer ainda. Tá gritando muito esse Hippo. Esse Uta. Ah, lá tá ele, ó. Na pedra. Olha que massa. Lá em cima. Olha que massa. Ele ali, ó. Vamos seguir. Ele tava comendo, pessoal. Vamos ver se ele quer ainda me eliminar no caso. Cadê ele? Ele desceu? Não acredito que ele desceu, velho. Ele comeu a carcaça e desceu. Ah, eu tô bugado. Ah, eu não consegui subir. Aqui, ó. Perfeito. Vamos lá. Cadê ele? Ele desceu por aqui, ó. Lá ele, ó. Voltou pro lugar. Vamos lá descer, então. Ele deve tá tomando água agora. Vamos ir tranquilamente aqui seguindo ele. Ele foi embora agora. Lá do outro lado tá ele, ó. Ih, ele tá caçando lá um trike. Pegou. Com uma mordida ele eliminou o trike. Cri... Coitado. E agora ele tá indo embora. Buscar ele é muito difícil, porque ele é muito rápido. Olha isso. Ele é muito veloz. Já tava longe. Já era, galera. Perdemos ele de vista agora oficialmente. Vou aproveitar e deitar aqui e descansar. Vou ficar junto com esse outro aqui, ó. E vou deitar do lado. Vamos ficar de boa aqui agora, né. Tem alguns outros carnívoros ali em volta também. Caçando ali, tentando caçar ele. Alguns tão indo atrás ainda. Não sei se ele vai voltar aqui. Provavelmente não. Ele tomou água e já saiu pra lá, né. Nunca mais a gente vai conseguir pegar ele. Mas vamos ficar aqui, ó. De boa. Muito máximo a aparição do hipo. Os hipos, eles não estão aparecendo muito agora, porque o donde retirou, né. Tinha aquela época... O brotou ali. O que que foi isso? Brotou um puerto ali do lado. Tá certo. Mas, bom. Tinha aquela época, né, que a gente podia... Na verdade, a gente nunca pôde pegar os hipos. A gente não podia. Só podia ver eles. Quem pegou o hipo fez de maneira errada. Utilizou o ID lá. E entregou pra galera que tava dando os hipos, entre aspas, ilegalmente. Então, através do ID lá, eles já até pegaram o ID da galera, assim, que utilizou. Pra jogar. Mas eu não sei se eles vão fazer alguma coisa. Eu tinha falado com um dos administradores, na época, né. Um dos moderadores, eles tinham falado que talvez o jogo da pessoa ia começar a dar problemas. Não sei o que. E talvez ia começar mais a dar connection problem do que normalmente daria. E também que era ilegal, né. Eles podiam entrar com uma ação judiciária. Mas eu não sei se eles iriam fazer isso, então... Até porque era muita gente, né. Mas, mesmo assim, eu não quis utilizar ele. Então, basicamente, a gente só podia ficar olhando, né. Não podia utilizar ele pra jogar, infelizmente. Mas parece que agora os hipos estão voltando aí. De repente, eles liberem aí pra todo mundo poder utilizar agora, oficialmente. Em modo público, não sei. Ou, de repente, até numa DLC, né. Infelizmente, se o Donde tiver essa ideia de utilizar uma DLC, vai ser meio complicado pra gente. Porque o jogo ainda não tá nem terminado. E aí, já ter DLC vai ser um meio problema, né. Também ia ser meio chatinho. Mas vamos lá. Vamos pegar a velocidade aqui, ó. E tentar perseguir esse hipo. Vamos ver se conseguir pegar, né. Olha o giga aqui, ó. Tem até um puerto aqui. Caraca, sinistro. Passei embaixo do puerto, hein. Pelo que parece... O hipo, de fato, sumiu. É, estamos sem hipo agora, galera. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se divertido, por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Espero que você tenha gostado desse épico evento aqui, com um hipo no meio. Um hipo do desenvolvedor mesmo, do jogo. Então, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão aí, porque ajuda muito o canal a crescer ainda mais. E, principalmente, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, até mais e tchau. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto